O que esse homem de 61 anos e essa menina de 9 tem em comum? Eu não posso andar muito rápido, eu não posso subir escada, porque afeta o joelho, né? E o joelho, por onde tudo começou, ficou muito forte a dor, né? Eu tenho dor no joelho e às vezes de manhã eu tenho dificuldade para levantar. Os dois têm artrite reumatoide, uma das mais de 120 doenças reumáticas. O sintoma mais comum é a dor nas articulações. É uma dor que não necessariamente é só a dor articular. Esse paciente pode ter dor difusa pelo corpo, como na fibromialgia, dor muscular ou às vezes fraqueza muscular, como em outras doenças reumáticas. Mas a carboidistadora é sempre muito importante. Nos dois casos, o problema de saúde foi genético. E o Modan ainda se lembra do sofrimento da mãe. E o que ela sentia? Dor. Começou nas mãos, depois passou para a coluna, que foi o pior. O senhor consegue se lembrar bem dela reclamando dessas dores? A vida toda. Os primeiros sinais apareceram há dois anos. Começou pelo joelho esquerdo, né? A mãe ia ser inchada, a mãe ia ser com água no joelho. E comecei a fazer tratamento até descobrir, dois anos atrás, que era artrite reumatoide. Giovana tinha um ano de idade quando a mãe dela percebeu que tinha alguma coisa errada. Eu achava que ela tinha dificuldade para ficar em pé, para engatinhar. E aí eu fui vendo que tinha alguma coisa errada. E não tinha como eu saber ela me falar, porque ela só tinha um aninho, um ano e meio, né? E aí eu comecei a ficar pesquisando na internet. E inclusive, aí eu fui procurando especialistas, né? Eu fui em cinco, fui em ortopedistas, fui em neurologistas. E no quinto médico foi a reumatologista. E aí foi quando ela descobriu. A mãe achou que a doença era muito grave para a filha tão nova. O tempo todo, monitorando, fazendo exames, medicamento não pode faltar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, pelo menos 10% da população do Brasil tem alguma doença reumática. A mais comum é a osteoartrite, mais conhecida como artrose. Que representa quase 40% das consultas médicas. Quanto mais cedo a doença for descoberta, melhor e mais fácil será o tratamento. O indivíduo, ele tem uma história familiar de alguma doença, no caso reumática, seja inflamatória ou não inflamatória, seja metabólica ou meagota. Se ele já tem uma história familiar, não significa que ele vai ter essa doença. Mas ele, teoricamente, tem uma predisposição genética a ter essa doença. O avanço nos estudos sobre as doenças reumáticas trouxe melhores medicamentos para os pacientes. Houve uma evolução muito grande no arsenal terapêutico, na nossa especialidade, nas últimas duas, três décadas. Antigamente, como se falava em reumatismo, se imaginava corticoide e anti-inflamatórios. O advento da ciência foi tão grande que hoje você consegue determinar uma célula que estaria sendo uma das causas do processo inflamatório, apesar de nosso sistema imune ser muito complexo. Mas se consegue definir uma célula específica e aí, por engenharia genética, se produz uma droga, um medicamento, que vai ser um anticorpo, por exemplo, ou um receptor daquela célula tentando bloquear aquele processo inflamatório. Giovana hoje já sabe o que fazer para viver melhor. Eu faço natação, eu tomo remédio, injeção. Atividades físicas, boa alimentação e evitar o cigarro também melhoram a qualidade de vida. O Sistema Único de Saúde oferece medicamentos para doenças reumáticas, entre elas a artrite reumatoide. Esses medicamentos têm papel importante na vida dos pacientes. Acho que é a soma de todos os medicamentos que melhora o dia a dia. Uma injeção que é de última geração, eu aplico duas vezes por semana. E pego um outro medicamento, não tão caro, mas é comprimido, simples. E na farmácia eu compro, eu tenho que comprar anti-inflamatórios, ela toma anti-inflamatórios, é para o resto da vida, né?